A galera vai entrando aí e... vamos lá. Todo início de mês a gente vai ter esse tempinho no primeiro, segundo dia, quando eu postar o calendário pra vocês. Explicando mais ou menos, dissecando mais ou menos o nosso calendário pra vocês. Pra que se tiver alguma dúvida, isso também vai estar no canal de voz, tá bom? Vamos começar do começo e depois a gente vai explicando tudo aos poucos. Primeiro, hoje tem Genshin, o jogo do Bob Esponja. Já adiantando, sempre que tem o jogo, os jogos que eu vou jogar, ele só tem no dia que eu vou começar, tá, gente? Não é que eu vou jogar um dia e parar, porque algumas pessoas têm essas dúvidas, então eu prefiro explicar. Já surgiram essas dúvidas várias vezes. É o dia só que eu começo. O dia que eu vou jogar, você tem que ir no decorrer da live vendo quando é que eu vou jogar, quando é que eu não vou jogar, tá bom? A gente ainda tem um Force Pokém pra terminar, então a gente vai terminar ele aos poucos, não tem problema. Acho que daqui pra, sei lá, domingo a gente, eu vou dar uma focada nele, a gente termina. A playlist já resetou. E a gente vai começar o jogo do Bob Esponja hoje mais tarde. Amanhã, agora no Garotas Mágicas, vão acontecer dois LoLs, dois LoLs principais. O LoL de domingo ainda vai acontecer, só que a Kiuri e a Luma pode ser que não participem tanto dos LoLs de domingo. Porque domingo pra Luma tem CB LoL e é uma prioridade na vida dela de pro player. E a Kiuri não tá mais fazendo tanta live no final de semana, que é uma prioridade pra vida dela. Então a gente decidiu fazer dois LoLs fixos. Essa mudança ainda pode sofrer muitas... Essa mudança agora, né? Essa novo LoL pode sofrer alguns ajustes no decorrer do tempo. Por enquanto, esse outro LoL fica com uma data fixa de quinta, mas pode ser que aconteça em outros dias. Porque depende mais do horário da Kiuri e da Luma, porque esse LoL foi colocado na semana como prioridade pra elas duas poderem jogar. Então, quinta-feira, provavelmente também tenha o LoL, o mesmo LoL que tem de domingo com as meninas. E aí, na quinta-feira agora tem LoL. Acho que vai jogar eu, a Luma, a Kiuri, a Jink e a Liz. Acho que somos só nós cinco. Aí, depois, a gente vai ter o nosso primeiro lançamento de fevereiro. O jogo do Bob Esponja não é um lançamento de fevereiro, ele lançou ontem, eu não consegui jogar. Mas a gente tem o nosso primeiro lançamento de fevereiro que eu vou jogar, que se chama Deliver Us Mars. Que é um jogo de exploração espacial em Marte. Que é um jogo meio de sobrevivência, Marte e clima extremo. A gente tem todo o seu enredo e a gente tem que capturar uns negócios perdidos lá de volta. Pra gente botar na nave. É um jogo barato, ele não é um AAA. Tipo, se eu não me engano, ele tava 50, 60 reais da Steam. E a gente vai jogar ele. Tá bom? E aí, na sexta-feira, falar pra vocês, sexta-feira provavelmente a live vai começar bem tarde. Porque na sexta-feira eu vou no salão retocar essa franja gigante... Essa franja não, a minha franja também. Mas a minha raiz enorme. Então, no mais tardar, 8, 9 horas eu devo estar aqui. E provavelmente a gente vai jogar só Minecraft com as meninas, tá? Provavelmente a Jin que vai entrar nesse Mine. E a Luma falou que ia jogar também. A Kyuri não consegue jogar e a Rafaela não gosta de Minecraft. E aí, no sábado... Ah, e sexta-feira a gente ainda assim faz um mini Derrote o Pudim. Faz um Derrote o Pudim não tão grande. Porque a live vai depender da hora que eu chegar. Não acho que vai ser tão grande assim. E aí, a gente vê, faz o mesmo esquema do Derrote o Pudim. Pra quem não sabe como é esse quadro. Esse quadro Derrote o Pudim é aquele HPzinho que fica lá no canto ali. E aí, esse HPzinho, ele... Vocês precisam derrotar o Pudim. Dando sub ou prime, se serve também. Beat ou pix, tá? E aí, vocês derrotam o Pudim. Quando chegar na metade dele, eu faço um sorteio de pix pro chat e pros subs. E quando matar no final, eu também faço a mesma coisa, o sorteiozinho de pix. E quem matar o boss no final, ganha o nosso cargo semanal de Pudim Slayer. E tem um sorteio. Essa pessoa que der o Last Hit, né? Pode ser Last Hit com 10 de HP ou 10 mil. De HP pode ser qualquer número. É a pessoa mesmo que derrota ele. Vai conseguir escolher um jogo da minha lista de jogos que eu tenho. E aí, também, se vocês derrotarem o Pudim, vocês têm o direito de... Eu faço uma enquete e vocês votam qual jogo no sub-day vocês querem no sábado. Se é Overwatch ou LoL. E aí, sábado, tem o nosso sub-day. E depois do sub-day, eu vou jogar Fortnite com as meninas. No domingo, a gente vai ter a estreia do quadro novo dentro do Garotas Mágicas, que era pra ter tido domingo passado. Mas foi ideia da Jin, que a Jin, que tava com o PC fodido, ela pegou o PC dela hoje. E aí, esse quadro é LoL de A a Z. Como é que funciona? A cada partida, a gente vai jogar com bonecos específicos que têm uma letra. Por exemplo, a primeira partida, a gente joga com bonecos que têm a letra A. Segunda partida, com B, C e assim vai. Depois do LoL, a gente vai jogar Fasmofobia. E em fevereiro agora, a gente começa com as minhas folgas. Volta as minhas folgas na segunda-feira. A gente não vai ter live de segunda a segunda. Na segunda-feira é minha folga. Mas pode ser que tenha algum dia que eu fique entediada e de boa, e eu só ligue a live. Mas normalmente, segunda-feira é minha folga. Terça-feira, a gente começa jogando o Hogwarts Legacy. A nuvem maravilhosa prometeu que ia me dar o jogo com o acesso antecipado de 72 horas, porque o Hogwarts Legacy lança na sexta, oficialmente. Então, a nuvem sempre dando aquela força aqui, né? Porque também o jogo é muito caro. E a gente vai jogar o Hogwarts Legacy a partir do dia 7. Aí, o que acontece? Em prol da gente jogar esse jogo, eu resolvi, porque eu tinha falado isso no Face há muito tempo atrás, que o único motivo, o único modo de eu jogar esse jogo é se eu fizesse algo positivo em cima dele, né? Porque esse jogo tem todo o histórico pesado e horrível da criadora. Então, eu quis usar esse holofote que esse jogo vai ter, porque é um dos jogos mais esperados do ano, pra fazer algo bom em relação a isso. E todos os pics que vocês fizerem, é só você digitar a exclamação pics aí pra doar. Ou tem o QR Code que aparece de vez em quando pra lá. Todos os pics do mês de fevereiro vão ser doados para a Casa Florescer. O arroba tá ali embaixo, é só você ir no Twitter, Casa Florescer, ou ir no Instagram, Casa Florescer 1. E é uma casa de acolhimento de pessoas trans. E ao final do mês, eu vou adicionar mais 3 mil reais em toda a doação que vocês fizerem. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Isso é uma coisa muito importante, é uma causa muito importante, independentemente do Hogwarts Legacy ou não. Então, são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que contam com a nossa ajuda. Então, todas as doações de fevereiro, a gente vai fazer isso no final. No final, eu mostro pra vocês todo o dinheiro e adiciono os meus 3 mil reais. Então, não tem tanta doação de pics na minha live, mas eu espero que vocês me ajudem com isso, porque é algo muito, muito, muito importante. Entendeu? Muito importante mesmo. É algo sério, é a vida de pessoas, não é brincadeira. Então, é algo muito sério. E aí, a Season do Overwatch, ela lança dia 7 também, mas eu optei por deixar pro dia 8, porque o Hogwarts Legacy é gigantesco, maior do que a Season do Overwatch. E a Season do Overwatch, eu quis reservar um dia, então, na quarta-feira, provavelmente, a gente vai jogar a quarta-feira inteira. a partir dessa live, é o Pix? É, a partir do dia 1 de fevereiro. Fevereiro inteiro. E aí, a Season do Overwatch, a gente vai jogar o dia inteiro, dia 8, quarta-feira, que é um dia depois da Season ter lançado. E a gente vai secar tudo o que aconteceu, falar todas as mudanças, jogar, ver tudo bonitinho, porque tem muita mudança nessa Season 3. Na quinta-feira, o Genshin é toda quarta, tá? Mas como tem um Overwatch, eu passei o Genshin pra quinta. Aí, Genshin tem... Quinta-feira tem Genshin, provavelmente Overwatch, mas acho que não vai ser o Overwatch, vai ser o Hogwarts. Eu coloquei bem padrão aqui mesmo. Na sexta-feira, provavelmente, a gente joga um pouco de Overwatch e Hogwarts Legacy, tem o DM da Ryuka. E no sábado, a gente, na sexta-feira, toda sexta-feira, tem o nosso quadro Derrote o Pudim, mas não precisa ficar colocando aqui. No sábado, sub-day, a Overwatch. Domingos é Garotas Mágicas, deixa lá reservado pro Garotas Mágicas, porque agora, como nós somos seis e a Luma, e a Luma e a Kyuri não estão conseguindo jogar no domingo, todas as rotações, acho que eu, a Liz, a Jink e a Nelissa, vamos estar ali. E aí, na terça-feira, Overwatchzinho, quarta Genshin Overwatch, quinta-feira, a gente tem o nosso quadro com Couto no LOL. Provavelmente, esse quadro com Couto, provavelmente, acho que também não vai acontecer por causa do LOL do Garotas Mágicas. E aí, o que acontece? Na sexta-feira, a gente tem... Você vai fazer uma publicação sobre essa diferença no Pix? Eu já fiz. Tá no meu Instagram e tá no meu Twitter já. Já fiz já, amiga. E sexta-feira, a gente tem o nosso quadro novo. O que acontece nesse quadro novo? O nome desse quadro foi ideia do Andy, obviamente, porque o Andy é minha fonte inacabável de nomes de... De nomes de quadro. Esse quadro, ele funciona mais ou menos assim. Sabe aquela play? Pode ser play engraçada. Pode ser qualquer play. Pode ser qualquer coisa. Aquela play que você tem de qualquer jogo. Pode ser qualquer jogo. Pode ser... Pode ser alguma coisa engraçada de jogo single player. Pode ser qualquer coisa. Que seja um vídeo engraçado. Ou... São três categorias. O que acontece? Esse quadro, ele é um quadro de react que eu vou reagir às plays de vocês. Entendeu? E aí, o que acontece? Você pode mandar de LoL, de Crossfire, de CS, de Valorant, de Fortnite, de Lost Ark, de qualquer coisa. E vão ter três categorias. A play boa, a melhor play, a play absurda, a play engraçada e a play ruim. Tipo, a play ruim e a play engraçada, elas são duas coisas. Então, tipo assim, são duas coisas diferentes. Entendeu? Então, tipo assim, a play ruim, ruim mesmo. Você achou aquela coisa ruim, você foi lá e colocou. Entendeu? Então, o que acontece? Você não precisa ser bom. Por isso que eu coloquei essa de play ruim. Porque pode ser alguém que, sabe, só não é muito bom e tá querendo jogar e tá querendo participar. Entendeu? Pode usar algo que a pessoa presenciou sem ter acontecido com ela? Não. Tem que ser você. Você não vai ganhar alguma coisa em cima de outra pessoa. Tem que ser você jogando. Não pode ser outra pessoa jogando, tem que ser você. E aí, o que acontece? O top 2 de cada categoria dessa vai ganhar um prêmio. O prêmio, eu ainda vou decidir. Quando tiver o show de horrores, eu falo pra vocês. Mas o prêmio é pix, é dinheiro. Então, é algo que eu vou recompensar vocês que vai ser da hora. Entendeu? Então, são três categorias, novamente. É a play boa, a play engraçada e a play ruim. Pode ser de qualquer jogo. Absolutamente qualquer jogo. Qualquer jogo que você quiser, você pode mandar. Ah, não precisa ser de LoL. Ah, mas você não entende do jogo. Você me explica. Não tem problema nenhum. Até porque, se for algo bom, se for algo tipo de você fazendo alguma coisa foda, a gente minimamente vai entender porque eu conheço praticamente todos os jogos, principalmente multiplayer. Que é o nosso foco, entendeu? Então, por exemplo, se for algo engraçado, você tá jogando Minecraft, aquele meu clipe deu caindo do penhasco. Pô, é um vídeo engraçado. Não é uma play play, mas é um vídeo engraçado que dá pra entrar ali. Só que, não sou eu que vou decidir o top 2 de cada categoria. São vocês. Entendeu? A gente vai fazer uma votação. Eu vou estipular, provavelmente, um número. Eu ainda tô decidindo mais ou menos, que ainda faltam muitos dias. E aí, a gente vai estipular um número de quantas coisas podem ser mandadas. E muito obrigada, Kelsa, pelos seus beats. Pode ser um abismo de um andar difícil no Genshin? Pode, mas tem que ser uma coisa relevante porque quem vai escolher é o chat. Mas o abismo, eu não faço abismo, amiga. Pode ser, tipo, tem que ser algo relevante. Tipo assim, quem vai decidir é o chat? Tipo assim, se você fez o abismo jogando só com boneco de cura e você conseguiu passar, é algo absurdo. Mas eu não acho que você vai ganhar com isso. Entendeu? Quem vai decidir é o chat? Não sou eu. Eu tô aqui só... É como se fosse um programa e o auditório que vota. Eu não voto. Entendeu? Eu só vou estar falando é isso aqui, eu achei isso, eu vou dar a minha opinião. Então quem vai votar é o chat. Entendeu? Provavelmente eu vou fazer tipo como se fosse blocos. Cinco plays, aí passam duas. A gente vai fazer isso bonitinho. Então vai ser um quadro bem longo e bem legal que a gente vai fazer. Novamente, cada top 2 vai ganhar prêmio em dinheiro, tá? É dinheiro. Então vão pegando aquelas plays antigas que vocês têm, aquelas partes, partida foda que você fez alguma coisa ou alguma coisa engraçada ou alguma coisa muito ruim. Então vão guardando aí. Não entendi. Pode explicar tudo de novo? Não, amiga. Você vai ter que voltar na live. Porque eu não vou explicar tudo de novo não, mulher. Perdão. Volta na live aí um pouquinho. E aí, vocês façam isso, tá? Vão guardando aí. Eu já deixei uma salinha aqui bonitinha, tá? Essa salinha aqui, show de horrores é o nome do nosso quadro. Não precisa ir mandando agora, tá? Porque é só dia 17, é daqui a muito, muito tempo, tá? Então, dia 17 a gente tem esse nosso quadro novo, show de horrores, que esse nome fica muito legal. Tá bom? Sábado, a gente tem o nosso subday, domingo, Garotas Mágicas. E terça-feira tem o jogo que eu mais estou hypada, que é o Atomic Heart. Que é aquele jogo lá que eu falei, que eu mostrei o trailer pra vocês, das bonecas, das robôs lá, com os negócios lá, o shooter. Cara, eu tô muito hypada por esse jogo. Esse jogo, ele tem no Xbox Pass, então, porra, não vou precisar gastar dinheiro em relação a isso. Eu tô muito... Esse é o jogo que eu mais tô esperando o mês inteiro. Sério. Esse é o jogo que eu mais tô esperando pra eu jogar. Aí, na quarta-feira, a gente tem Genshin, quinta-feira, a gente tem o nosso outro lançamento pra jogar, que eu decidi jogar com as meninas. Eu tinha falado uns dias atrás que eu não ia jogar esse jogo, mas eu acho que em prol do divertimento e jogar com as meninas, eu acho que é tranquilo. Então, que é o Sons of the Forest, que é o The Forest 2, né? Então, eu vou jogar esse jogo, eu acho que vai jogar eu, a Liz, a Jink e a Luma, que foram a Jink, a Luma e a Liz eram quem estavam jogando, só eu parei de jogar e eu vou jogar com elas o 2. Então, a gente vai jogar esse jogo, sim, aqui na live. E na sexta-feira, a gente vai ter o nosso quadro A Voz do Chat do Overwatch, que é aquele quadro que vocês votam no Discord pra ver quais os bonecos que vocês querem que eu jogue no Overwatch Normal Game. Sábado, a gente tem nosso Subday, domingo tem Garotas Mágicas, terça-feira tem Overwatch e aí os jogos, a gente vai colocando eles bonitinhos pra finalizar e pra jogar. Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o calendário? Se vocês perderam a explicação do quadro, é que a explicação do quadro é meio longa, gente, então se vocês puderem voltar, eu agradeço bastante. Qualquer coisa, isso aqui vai estar no meu canal de Voz, tá? Então, não se sinta perdido. Isso aqui vai estar amanhã no youtube.com.br lives da Rioca. E não esqueçam, tá? Eu conto com a ajuda de vocês pelo Pix pra vocês me ajudarem com o Pix. O Mine só vai ter essa sexta? Não, o Mine é a mesma coisa dos outros jogos. Mine normalmente é toda sexta, mas pode ser que tenha algum outro dia, dependendo mais das meninas. Não, essa é a minha playlist. Pode mandar mais de uma play? Não, é só uma. E o Forespoken? É igual eu falei, a gente vai jogando. Onde que eu mando a play? É no Discord, mas não precisa mandar agora, é só dia 17 o quadro, gente. Só uma play, uma play pra cada categoria. Eu vou fazer o separado quando acontecer no dia. Não precisa mandar agora, gente, é só dia 17, eu ainda nem resolvi o resto do quadro inteiro. É só dia 17 o quadro, ele tá aqui, dia 17. E aí, quando chega perto do dia 17, eu separo as salinhas bonitinho, a play que você acha boa, a play que você acha engraçada, entendeu? Aí a gente vai ver por categoria. Sem mais alguma dúvida. Pra mandar mensagem com áudio, é só comprar no mínimo 95 bits? Não, eu acho que o bot lê mensagem, acho que até 5 bits ou 10 bits, aqui, na minha live. Cada live é diferente. Uma play pode ser mandada em mais de uma categoria? Não. Você só pode mandar um vídeo em cada categoria. Quais são as recompensas das plays? Aí vocês vão saber só perto do quadro. O top 2 de cada um vai ganhar picks, dinheiro. Você realmente vai ver todas as plays? Ou vai ser que nem o DM, uma hora? Não, vai ter um tempo estipulado, amiga. Não vou passar o resto da minha vida inteira vendo vídeo. Até porque é um de cada pessoa, eu vou precisar que o Mito e o Andy tire um tempo pra verificar. Provavelmente, quando estiver perto, quando estiver perto, sei lá, no dia 12 eu falo, gente, a gente separou lá no Discord, comecem a mandar. Aí o Mito e o Andy vão separando bonitinho pra mim, entendeu? Vai ter um tempo máximo, não vai ser... Não vai ser o tempo inteiro, não. Vai ter uma vez no mês igual o DM da Ryuka? Sim, só tá aqui, ele só tá uma vez aqui. Limite de tempo de play? É, no máximo 30 segundos, 40 segundos, ou um minuto. Fasmofobia com Garotas Mágicas é só esse domingo? Cara, é porque, tipo assim, eu não tenho como marcar com as meninas coisas que elas querem jogar tipo dia 26, entendeu? Pode ser que tenha Fasmofobia outro dia, mas elas não fazem tipo um calendário e coisas, principalmente porque eu acho que a Kyuri vai viajar, acho que é dia 8 e volta, sei lá, dia 20. Então, por enquanto é só, eu não tenho como saber o que elas vão fazer, por exemplo, dia 23, eu não tenho como saber. Eu sei a base do que eu vou fazer, é o que tá no calendário. Agora, a vida delas eu não sei. Esse Fasmofobia eu coloquei porque toda terça-feira eu e as minas a gente tem reunião. Aí a gente marca o que a gente quer jogar até domingo, entendeu? Aí na próxima terça-feira a gente marca o que a gente quer fazer até o outro domingo. Então, eu não tenho como colocar o que elas querem fazer o resto do mês inteiro, porque eu não sei o que elas querem fazer. Não, não. E a gente tá mais jogando esse Fasmofobia porque a pobre da Jink ficou com problema no PC. E aí ela que a gente tava louca pra jogar. Porque acho que as meninas nem tão mais tão hypadas pra jogar esse jogo aí, não. Então, não espere que a gente vá jogar Fasmofobia várias e várias vezes. Eu acho que esse jogo ele é bem enjoento e ele... meio que já tinha o que dar, eu acho. Não sei. Vocês têm mais alguma dúvida? Podem perguntar que estamos aqui para responder. Esse é o momento pra vocês perguntarem pra eu responder. You wanna say my name, say my name, yeah. Já separei meu penta do ano pro quadro. É sobre. Fasmofobia tem que ser aquela gameplay de Vans e nunca pra não irritar. É. Rogaslega, se não é dia 10, ele tem um acesso antecipado, amiga. São 72 horas de acesso antecipado. E a dona nuvem maravilhosa vai me dar aqui do jogo pra gente jogar com acesso antecipado. Yeah, yeah, yeah. You know what I mean. Minha pergunta é o Valkyrie. Ah, esses jogos aí eu acho que eu não vou jogar mais não. Pode ser que a gente jogue em algum momento que não tenha nada pra jogar, até porque eu já tenho eles, mas agora não. A gente não vai não. Bom, eu acho que é isto. Ninguém mais tem nenhuma dúvida, né? Mas nenhumas dúvidas. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra avisar pra vocês do calendário. O que é Deliver Us é o nome de um jogo, amiga. Tem datas de validade as plays? Não, você pode mandar pra quando você quiser. Tipo, não, de 10 anos atrás, 5 anos atrás, você pode mandar quando você quiser. Tem que ser sua, só. Sua. dia 7 a live vai começar mais cedo? Não. Não. Vai começar entre 4 e 6 horas, o horário normal da minha live. Já fez a missão da maioral? Não sei qual é essa missão, amiga. Minha pergunta é qual casa você vai escolher em Hogwarts aí só quando a gente jogar, amiga. Não é agora, é só quando a gente for jogar. Vocês já querem botar a carroça lá da frente, o boi tá aqui? Tem que esperar. Quando a gente for jogar e a gente ver isso do jogo. E Gustavo? Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se vocês puderem depois ir lá no Twitter, dar uma engajadinha no calendário, ajuda bastante. Também pra mais gente ver a ação que a gente tá fazendo durante o mês de fevereiro e a galera ajudar mais também porque eu quero dar uma boa quantia, uma quantia legal. São 28 dias para a gente arrecadar a quantidade de dinheiro que der. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Tá bom? E, Ryuka, você pode reagir a uma coisa pra mim? Amiga, se você me pagar, eu reajo. Não tô brincando. Dependendo do que for, amiga. bom, eu acho que é isso.